O deputado estadual João Madson Nogueira, do PMDB, participou na sexta-feira, dia 10, da solenidade de inauguração do Fórum de Corrente, com a presença de outras autoridades e do governador Wellington Dias. Era um sonho antigo para todos aqueles profissionais do direito, para um fórum que dignificasse a nossa região. Quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, em nome do filho daquela cidade de Corrente, quero parabenizar o desembargador Erivan e agradecer também ao governador pelas obras que nós inauguramos naquele dia, principalmente calçamento em toda a cidade de Corrente. O deputado João Madson, que é presidente da Associação Piauiense dos Criadores de Zebu, fala da expectativa para a realização da Expoap deste ano. A maior exposição nos últimos 20 anos. 15 estados já confirmaram presenças. Nós estamos agora alugando tenda para atender essa demanda, porque os currais, os galpões não cabem mais. Eu não tenho dúvida que essa exposição vai ser a exposição que vai marcar como sendo a maior exposição do Nordeste. Nós vamos ter julgamento de raças, nós vamos ter ovinos e caprinos, nós vamos ter festas, nós vamos ter vaquejadas, nós vamos ter oito leilões. Então, mostra a grandeza da pecuária e do agronegócio do estado do Piauí.